Deixa eu só fazer uma pergunta séria nessa fatídica tarde. É meme ou é jogo? É meio. Essa é a pergunta que você faz, logo tem Michel, né? É... Ah, é. Isso é verdade. Onde vamos? Então deixa comigo. Tomei nesse fundo já, já. Lindinho, eu quero ver você propondo o jogo. Tá, eu vou pra cima. Vamos propor. Tem fundo, tem um fundo. Então sai pulando nesse fundo aí, bora. Tomou o HS, furo. Tem um bunker, 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 bunker. Porra, cara. Trocação franca aqui. Agora nós vamos até o final. Calma, calma que tem um cara no meio aqui que ele tá louquinho. Louquinho, pá. Michel, eu tô com menos vida que você, eu acho. Fica na frente. Tá, relaxa, eu acho. Deixa eu pegar esse cara aqui. Tomou o HS. Tá na esquerda. Nossa. Tem um na esquerda. Dois meia, dois meia. Calma, calma, cutuco. Subiu a varanda aqui. 30 segundos. Zombie. Que isso? Tá duro, né? Não, o cara fugiu. Não, é o cara correndo de faca na mão. Não, é o cara correndo de faca na mão. Não, é o cara correndo de faca na mão. Não, é o cara correndo de faca na mão. Mas depois do tempo eu prejuí, hein? Caraca, que jogo estranho, velho. É, duro, velho. Posso bangar, bichão? Peguei o do meio, tá? Bangu na esquerda. Certo. Bangu, bangu, bangu. Bangu, bangu. Bangu, bangu. Bangu, bangu. 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 Morto o rampa. Beleza. Mais um fundo, mais um fundo. Fundo, fundo, fundo. Passou, tomou, tomou, tomou. Tomou, morreu, morreu. Morreu, negue aí, relaxa. Boa. Morto, morto, morto. Boa. Batei pra você, Gal. Tá. Batei pra varanda. Certeza, Gal? Certeza. Aí, que beleza, hein, senhores. Que, que... Porra, que... Que caos, hein, Nandinho. Você viu só? Nandinho, tá. Me dá uma... Uma W. Tá vendo, Terno, Gal? Aí, o Buda. Tô com o Tato Varanda. Acalmou, acalmou. Deixa colar. Tem um cara pro fundo avançado. Ó, ele me viu passar, né? Tem um varanda aqui. Gal, pera, pera, Gal. Tá lá no fundo, no fundo do bombe. Vamos subir na caixa, Gal. Vamos subir nessa caixa aí. Marata aí. One way. Tem aqui, Phil, na varanda. Podemos comer ele. Marata, tá muito duro, velho. Ah, mas tem um B. Mais um meio, mais um meio. Tá na sua direita, Gal. Passou buraco. Fica aí, Lindinho. Tomou um tiro de água no peito. Mais um meio, tem mais um meio. Beleza. Mais um meio na porta. Tô voltando. Pode tirar, pode tirar B. B é minha, guys. Não tem smoke pra porta. B é nossa, né? B é nossa, B é nossa. Eu posso pegar um cara que tá aqui na... É base, Lindinho, uns dois. Daqui a pouco você cai, Lindinho. Não cai agora, não. Tá. Olha, escuro, Phil. Mangou, tô sério. Cai agora, cai agora, Lindinho. Calma. Tô dentro de só buraco. Tá muito miado, muito miado. Dois tiros de buraco, meu. Um escuro, um escuro. 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 Vai pelo escuro lá, de novo. Faz o escuro de novo. Tomou o varado, B. Tomou o varado, 3,5, Gal. Peguei um. O outro tomou o varado. Escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo. Varanda, tudo morto. Boa. Boa. Um passou pra B, pode. Um cara avançou B, muito provável. Pode estar no escuro cima já. Vamos pegar varanda? Vai varanda, vai varanda. Quarta, meio, morto. Esse eu acho que avançou B, velho. Não, não. Vamos lá, então. Esse aqui eu tinha dado varado. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Ai, minha, guys. Só plantar, beleza. Tá no fundo. Tá no fundo. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Não volta, não volta, quase boa. Boa, brincadora, bicho. Eu ainda dei um H, não, eu dei três tiros, maluco, velho. Boa, lava, down. Olhando os curubais. Meio. Tem meio. Eu te vi o caixa, eu te vi o caixa. Alô, alô. Beleza, beleza. Queima, satanás. Aonde? Onde o satanás está? Era, 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 era esse, cara. O satanás morreu, moleque. Tá aqui, tá aqui. Tá lá no meio do... Não era nem, mano. Eu pego, eu pego. Do bombe, do bombe dá, do bombe dá. Eu pego na faca, eu pego na faca. Não, não, mata ele, Lintinho. Nós está perdendo, Lintinho. Por favor, não perde, velho. Senão vai ficar feio pra mim. Boa. Tá aqui. Não mirado a fundo. Tomei taxado no meio aqui. Pô, B é minha. Ruxou a varanda. 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 Ruxou a varanda aí. Tá na esquina, né? Tá na esquina, né? Tá na esquina. Tem como voltar pra me ajudar? Vem a minha, senhores. Acabou que tá a osso. Que isso? Fizemos seis, né? Nossa, esqueci de tirar essa P2000 lixo, mano. B tá suave, ó, smoke pra, pra, é zek B, é zek B, é zek B, eu rodei também, tô no meio, eu acho que é fake, eu acho que é fake, calma, 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 que eu acho que é fake, calma, fake do plano, fake do plano, os caras meteram fake, é time, é treino, tem um cara base, tem um cara base, tem um cara base ainda, bom, dois x2 na, dois x2 na, palma no gato, palma no gato, acelera pra Alindinho, Boa, rampa dá, pode puxar Alindinho, pode puxar, com força, e ola, só direita Alindinho, beleza, mais um rampa, três balagão, então toma, então toma, então toma, é isso, então toma Alindinho, que qualidade hein Alindinho, se não fosse você, eu não teria ganho Alindinho, Alindinho, exato assim, tá, nossa, eu tinha que chantar lá, escuro alto, eu vou passar uma varanda, vai pra um fundo, varanda minha mais um caindo, peguei o da varanda, varanda minha velho, fundo 1, 100%, eita, varanda pode vir o Shell, não, 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 tão fechado no fundo, Passando, passou, passou, cara, ele me deu um de patinete só, cara, plantando os dois, dando cover, minendo varanda, é o outro que plantou, Beleza, Michel, ah, o cara tá marcando fundo aqui ainda, cara, tá marcando fundo, entrou fundo aí, entrou um fundo aí, Mais um meio, mais um meio, tá, mais um meio, não, não passou não, tá na direita ainda, peguei, Como ele do óculos, Nidinho, cara, aí saiu o Ed, Nidinho, pelo plant, Que isso, cara, você sempre foi main 5-7, né, Gal, você gosta mais 5-7, né, Gal? Ah, então toma. Gal, bom que nas suas costas, Gal. Boa. Beleza. Aqui não, 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 entra na B, Cocô. Nós não tá de bagunça, Nidinho. Lógico que não, caramba. Nós não tá de bagunça, porra. Era armado, viu? Era armado dos caras. Não vai subir ninguém. Era armado, Nidinho. Parecia eco, Nidinho, mas era armado, porra. Era armado. E aqui não é bagunça. Tá, 10 de vida, 10 de vida, pode ir na faca. Caramba. Aí, Nidinho. Tava com 10 de vida mesmo, Gal, tava com 10 de vida mesmo. Não tava? Tava. Aqui do meio morto. Boa, boa. Tudo pra, tudo pra, meio clear, tudo pra. Nice. Ainda não plantou, galera, ainda não plantou. Organiza agora. Escuro, escuro baixo. Escuro baixo. Escuro baixo. Vai, vai, boa. Boa, boa, boa. Lindinho, tudo que era aí, ah, Lindinho, ah, Lindinho. Isso. Pode ir aí, Lindinho. 3x2, guys. Vai, Lindinho, vai, vai, vai. Pode ir, Lindinho, com força. O que é aquilo ali? Peguei o da rampa. Olha onde é onde. Nibu, 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 Nibu. Peguei, peguei. Só defusar. Só defusar, Lindinho. Jogou demais, Lindinho. Tamo junto, é nóis, porra. É isso, cara. Tamo junto, bora, vamo. É a WP fina, mano. Acho que eu pego um varanda aqui. Vou jogar no seu contato, tá me chamando? Pode ir baixo. Um B, tá? Tá, tá, tá. Peguei B, tem mais um B. Boa. Peguei, ó, mais um varanda. Vou comer, Gal. Passa aula agora. Boa. Boa. Beleza. Era o da varanda meio, era o da varanda meio. Aqui, ó. Meio, meio, buraco. Tá, a C4 tá no escuro, tá? Ele tá indo pegar a C4. Beleza, Pio. Beleza, Pio. Beleza, Pio. Pode picar a varanda. Pode ser a da P e a varanda, viu? Ah, eu tô gravando meio. Peguei o da B. Vê a minha. Pulou meio. Quer acelera a B? Vê a minha, tá? Olha, Lindinho. Pulou dois meio. Só aí agora, só um A, só um A, só um A. Me acertou pela smoke, mas eu tinha esbocado. Eu tinha esbocado. Buraco, buraco, entrou. Entrou B. Entrou dentro do bombe. Tem mais um bombe, dentro do bombe. Vai, 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 vai. Valoriza, valoriza. Valoriza, valoriza. Tira a cara, deixa que eu mato. Joga certinho. Deixa que eu mato. Trabalha nesse smoke, Lindinho. Cola na rabetinha da smoke, ó. Um rei. Matei, matei, matei. Maravilha, Lindinho. Deixa ele vir, deixa ele vir em base aqui. Que noção, né, velho? Tá meio, tá meio. Lá na base. Eu vou pegar essa arma e vou guardar. Vou guardar. Que noção. Que noção, hein, Lindinho. Que noção. Que noção demais, velho. Nossa, varia o cara do meio. Ó. Ô, Gal. Fica, fica marcando do meio aí, vai. Vou marcar. Vou flechar o fundo, espera, espera. Mais um do lado fundo. Vou flechar, flechar. Calma, Lindinho. Ainda não, ainda não. Peguei o do meio, tá? Pegou onde, Gal? Meio, meio, meio. Que isso, cara. Me matou pulando pro buraco, velho. Ele tá no bombe? Maybe bombe ou base. Vem caseiro. Nossa, tem um colado aqui. Tá aqui na CT. Ali pra CT. Vou dar um bug nele. Tem dois B, eu consigo. Peguei o do meio. Calma, calma. Tá, então vem, 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 vem. Vem pra B, vem pra B. Vem pra B. Eu vou esmocar a base CT. Tá mole ali, velho. Dá pra pegar ela. Vou pela base 3, Lindinho. Vai meio. Vai meio? Dá 4. Dá 4. Agora é só marcar a rotação aí, Lindinho. Boa. Eu acho que ele vai tá aqui na varanda. Tá da base, 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 base. Acho que eu mato ele aqui, ó. Ele entrou, passou, passou. Tô na costa dele. Ele me ouviu. Tô plantando escondido, Lindinho. Hum, foi mal. Perdeça. Perdeça. Beleza, hein? Beleza, jogamos. Boa, caramba. Beleza, contou. Caralho, velho. Que jogão, hein? Couste. É.